Quando é pra falar de desinformação do lado da esquerda, eu também venho aqui e falo, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso. Vamos lá, vocês vão entender. Salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Psicamente. E hoje vamos direto ao assunto, tá? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos pra gente ir pra cima do governo Bolsonaro, principalmente quando ele ameaça de uma forma concreta algo, certo? A gente tem que estar em cima, tem que controlar ele, sim. E eles têm que sair o mais rápido possível do governo. A gente sabe de tudo isso, certo? Que eles são uma ameaça real pra gente, pra democracia, tá? Mas também, quando a gente tenta fazer uma notícia em cima de algo que não é bem assim, a gente também tá contribuindo pra que eles falem, que também a gente faz fake news, que enfim. Certo? Então eu tô aqui pra tentar ajudar vocês a entender isso. Pra você que não me conhece, meu nome tá aqui na tela, tá? Pode me chamar de Balta Baltazar. Eu sou médico, faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicosomática aqui na Alemanha. Ou medicina psicosomática e psicoterapia aqui na Alemanha. Eu não sou psiquiatra e nem faço uma residência médica em psiquiatria, tá? Aqui eu faço uma residência médica nessa área, que também é da saúde mental, mas só que aqui na Alemanha eles entendem a saúde mental um pouquinho diferente. E a medicina se viu necessária a criar uma outra residência médica em saúde mental pra atender um outro público que a psiquiatria não tava conseguindo atender, que são as doenças psicosomáticas e o entendimento das doenças como gatilho a algum conflito inconsciente. Mas eu não vou entrar nisso, se você tem interesse, se inscreve aí no canal, acompanha. Eu sempre tô explicando tudo isso aqui como funciona, certo? Porém, essa residência que eu faço, ela dura 5 anos, tá? E eu tenho que passar pela psiquiatria também, obviamente, porque é saúde mental. E aqui no hospital onde eu trabalho, tem eletroconvulsoterapia. E é essa notícia que eu quero trazer pra vocês, tá? Vocês já viram pelo título. Então, pra mim, é um cotidiano normal, né? Nas reuniões aqui dos médicos que a gente faz toda manhã, principalmente na psiquiatria, a gente ouve, é, hoje vai ter tantos pacientes pra eletroconvulsoterapia e tal. É um tratamento normal, tá? Do cotidiano psiquiátrico. Mas eu sei que tem muito estigma, enfim. Pra explicar sobre a eletroconvulsoterapia, tem um vídeo aqui no canal. Na época que eu postei esse vídeo, o Henry Bugalho, inclusive, ele compartilhou, tá? Então, se você quiser saber mais sobre eletroconvulsoterapia, eu aconselho você a assistir esse vídeo do canal. Vai estar linkado aqui no final do vídeo ou já está linkado aqui em cima. O que está pegando agora pra você que chegou aqui e está querendo entender? Saiu na mídia em geral, tá? Mas eu vou falar aqui especificamente da revista Fórum, que é uma revista, uma mídia alternativa orientada à esquerda do espectro político. Que eu acompanho, eu gosto. Mas do jeito que eles postaram aqui, eu falei, não, não está certo isso, tá? Então eu estou aqui, estou vindo aqui pra dar essa explicação e vocês vão entender meu ponto de vista. Então está aqui na tela pra vocês verem, ó. Fórum, sábado, dia 18 de dezembro de 2021. Hoje, eu estou gravando esse vídeo agora, tá? Mas vai sair na semana que vem. Comissão do governo Bolsonaro propõe eletrochoque em autistas. Prática, não tem qualquer fundamento científico para pessoas com autismo e só é indicada para poucas situações muito específicas sobre anestesia e com consentimento do paciente. Não é verdade, tá? Esse subtítulo aqui não é verdade, vocês vão ver que não é verdade. Do jeito que está escrito, parece que é muito raro, né? E não é raro. Como eu disse, é o nosso cotidiano aqui. E aí eu vou ler só esse primeiro parágrafo da notícia e aí eu vou pro vídeo e vou mostrar pra vocês algumas coisas, tá? Um documento elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec, vinculado ao Ministério da Saúde, sugere o uso de eletroconvulsoterapia em pacientes com grau elevado de autismo ou com comportamento violento em decorrência do transtorno, embora esse seja um procedimento psiquiátrico muito restrito e apenas possível em casos bem específicos, com anestesia e consentimento do paciente, sem qualquer indicação ou eficácia comprovada em casos de autismo. Antes de eu entrar e mostrar pra vocês que não é verdade isso, eu vou falar duas coisinhas, eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu também tenho um vídeo aqui no canal, o ex-ministro, o secretário da cultura do governo Bolsonaro que fez aquela estética nazista e tal. E lá eu mostro uma apresentação que eu fiz no hospital aqui, tá? Ela tá em alemão, mas eu vou traduzindo na hora. sobre a história da psiquiatria no Brasil, um resumo, e que a gente tá muito, se vocês quiserem, tá aqui linkado também, e vai estar linkado no final do vídeo, e que a gente tá, em resumo, né, mostra que a gente é traumatizado com essa história da psiquiatria, os manicômios e o eletrochoque, que é a eletroconvulsoterapia que chama, por causa da nossa história, tá? A ditadura militar abusou muito dessa alternativa e também servia meio como uma punição pros pacientes internados. Tem aquele filme O Bicho de Sete Cabeças, né, que o Rodrigo Santoro atuou, história verídica, que eu falo na apresentação. Então eu entendo também que quando fala em eletrochoque, pá, todo mundo, né? E ainda mais no governo do Bolsonaro, eu consigo entender isso sem problema nenhum. Mas do jeito que tá colocado aqui, é exagero. E agora que eu vou mostrar pra vocês. Primeira coisa, eles falam que não tem qualquer indicação eficácia comprovada em casos de autismo. Não existe nenhum trabalho, uma revisão sistemática ou uma meta-análise mostrando especificamente autismo e eletroconvulsoterapia, né? Não existe ainda essa quantidade de tratamentos no mundo dessa maneira, onde a gente possa fazer uma estatística e demonstrar que não funciona, tá? Ou funciona. No entanto, já está no mundo inteiro sendo usado esse tipo de tratamento pra pessoas que têm o autismo, né? O distúrbio do espectro autista. E tá gerando eficácia nos casos, onde eles colocaram aqui, que é muito grave e você tem a autoagressão. A gente tem que entender também que o autismo é uma doença que tem um espectro. Então, tem diferentes graus. Eu não sou especialista nisso, eu não trato pacientes com esse distúrbio. Eu vejo mais aqui na parte da estação, né? Você tem uma enfermaria aqui, psiquiátrica, né? O hospital aqui é psiquiátrico e você tem uma subespecialidade, que é pra pessoas com retardo mental, né? QI abaixo de 70. E tem comportamentos agressivos, alguma coisa psiquiátrica, né? Então, aí chega, sim, esses pacientes com autismo grave e a gente trata dessa maneira. Mas não é uma doença que eu acompanho os pacientes e tal. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre autismo, tem um canal que eu acompanho, tá aqui na tela pra vocês verem. Ele é uma pessoa que tem autismo, tem um canal aqui no YouTube e, meu, é muito legal você acompanhar o canal dele, tá? Ele mostra como é ser autista, enfim, é muito legal mesmo. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é que, no mundo, existe esse, tá aqui na tela, EFECT. O que é o EFECT? É um fórum europeu pra terapia, eletroconvulsoterapia. E eles têm uns encontros aí, não são anuais, mas de vez em quando, não sei de quanto tempo. Eles se encontram, que são médicos, psiquiatras, que fazem eletroconvulsoterapia. E eles fizeram esse fórum aqui pra combater a estigmatização da eletroconvulsoterapia e tal. E também pra atualizar o que eles estão fazendo na prática clínica e os trabalhos que estão sendo feitos. Em 2019, foi a última vez que eles se encontraram, eles discutiram a eficácia da eletroconvulsoterapia em pacientes com autismo grave e comportamento agressivo. Que eles já estão usando isso, tá? Aqui na Europa. E viram que tem muita efetividade. Então, esse é o primeiro projeto piloto de que foi escrito pra usar diretamente no autismo, nessa, especificamente, autismo grave e com alta agressividade, né? Mas só que eles não fizeram isso do nada pra testar. Já foi visto, tá? Já é conhecido, que a eletroconvulsoterapia, ela diminui comportamento agressivo. Um comportamento, né? Uma doença do comportamento. Aí você tem a agressividade. E aí eles começaram a ver que a eletroconvulsoterapia, independente da doença, ajuda nesse caso. Então, aqui na tela tá um trabalho pra vocês verem, tá? A efetividade combinada também com o medicamento, que é a respiridona, contra comportamento agressivo dentro da esquizofrenia. E olha que interessante. Eles viram aqui que, independente se o paciente esquizofrênico tava com sintomas positivos ou negativos, né? Ou se tava alucinando, ou mais pra catatonia, né? Isso que vai diferenciar entre positivo e negativo. Independente desse sintoma da esquizofrenia, se ele tinha a doença e comportamento agressivo, eles faziam a eletroconvulsoterapia e melhoravam o comportamento agressivo. Aí você tem outro trabalho aqui, ó, no jornal de geriatria de doença mental da Índia, tá? Um estudo de caso mostrando que um paciente de 75 anos, com comportamento, né? Agitação, com demência, melhorou também. Aí você tem aqui, ó, agitação severa ou comportamento agressivo em pacientes com Alzheimer. Também tratado com a eletroconvulsoterapia e melhorando. E aí você tem, ó, trabalho mostrando, né? Independente do... Ó, aqui, ó. Também mostrando uma desordem neurocognitiva, com comportamento agressivo e melhorando com a eletroconvulsoterapia. E assim vai, tá? E assim tem um monte de trabalho mostrando no comportamento agressivo. E aqui é um conselho, né? Uma associação nacional de autismo severo. Tá aqui, ó. Não é legal de ver isso, né? Eu sei disso. E aqui mostrando, eles agradecendo, né? Falando, relatando pessoalmente, né? O filho com... Isso mudou a vida dos pais, né? A ECT, a eletroconvulsoterapia, muito, sendo muito benéfica, né? Bom, vou deixar outros trabalhos aqui pra vocês, tá? Não vou ficar lendo. Mostrando que isso que o governo Bolsonaro fez, ou essa comissão, não propriamente o governo Bolsonaro, não é nada demais. E eles foram bem específicos, segundo a reportagem, escrevendo, ó, no autismo, no comportamento assim, agressivo, tal, não sei o quê. Isso me chama muita atenção no Brasil, sabe? É sempre igualzinho o Bolsonaro falando que vai ver quem é da Anvisa, que liberou as vacinas pra crianças, que ele acha que não tá certo. Poxa, quem é ele pra saber que está certo ou não discutir o papel da Anvisa, sabe? Aí vem jornalistas, né? Ou jornais descendo o pau nessa comissão, sem se aprofundar pra ver se é isso mesmo. Eu acho isso muito ruim. Os profissionais que também se repudiaram, tal, eu não sei se eles estão lendo a literatura, eu não sei, tá? Eu não sou especialista em eletroconvulso terapia, tal, mas aqui é o que eu vivencio, né? O que eu vejo as pessoas fazerem. Não é minha área de atuação, mas é o que eu vejo as pessoas fazerem, como funciona. E também esses jornais, né? Poxa, pesquisar um pouquinho mais, colocar as palavras-chave em inglês no Google, né? É autismo e eletroconvulso terapia. E dar um enter, o Google vai vir os trabalhos e aí ler devagarinho, né? O que está acontecendo no mundo, qual é que é. Não demorou muito pra eu fazer essa pesquisa no Google e achar. E eu sabia que eu ia achar porque eu vejo aqui. Era isso que eu tinha pra falar, eu espero ter ajudado. Eu achei bem importante eu trazer esse tema aqui. divulguem, compartilhem. Isso aqui é um vídeo bem importante, tá? Eu acho que mostra bastante coisa. E eu sei, eu sei que no governo Bolsonaro, tudo que eles fazem, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que tá certo a gente chamar atenção pra esses movimentos e tal. Não tô criticando isso, eu tô criticando a forma, né? Eu sei que a gente fica já meio na defensiva, porque esse governo só faz coisa que nos assusta, né? Mas, às vezes, mesmo assim, fica aqui a reflexão, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana aí. Feliz Natal pra todo mundo, né? Apesar dos pesares. E, se a gente não se vê, vamos ver. Feliz Ano Novo pra vocês também, certo? Sucesso pra todo mundo! E, se a gente não se vê, vamos ver.